Lilia Gonçalves, parabéns pela premiação. A gente tem imagem de várias celebridades. Prêmio Nelson Gonçalves, parabéns. Você sempre fica emocionada, né? Fazer esse prêmio e ainda mais do seu pai. É muito bacana a gente estar fazendo alguma coisa com o Nelson Gonçalves sempre. Hoje, por exemplo, foi muito importante o lançamento do centenário de Nelson Gonçalves. Era uma coisa que praticamente, aos olhos da gente, era impossível de acontecer. E hoje nós lançamos o centenário de Deus com três, quatro, cinco equipes importantíssimas de empresas muito grandes, muito importantes. E num momento muito importante que foi a medalha Nelson Gonçalves. Então hoje pra mim foi um dia realmente marcante, fantástico. Eu nem vou ganhar daqui porque eu tô tão ruim. Gente, eu peguei essa gripe que todo mundo pegou, que eu nunca peguei nem gripe. Mas olha, hoje eu tô aqui. Mas eu vi assim mesmo, não quis nem saber e fiquei até o fim. Os premiados são alguns artistas que entrevistamos e vão mostrar a matéria. Estavam emocionados. Estavam mesmo. Porque muitos fãs de Nelson Gonçalves, né? Mesmo. O que trabalhou com o seu pai, o Eduardo Araújo. O Eduardo Araújo, emocionado por favor, pelo amigo do Nelson. Estavam todos muito emocionados pelo prêmio. Você sabe que o Nelson Gonçalves é um nome tão forte, tão importante na música popular brasileira, que só de falar de Nelson a gente se emociona. Porque o Nelson, ele foi muito importante. O Nelson foi o artista que mais gravou no mundo. 2.740 músicos. O Nelson tem um prêmio que só ele e o Elvis Plesley tem no mundo, que se chama Nipper. O Nelson gravou 400 obras. Ele gravou com mais de 500 artistas novos. O Nelson, ele não tinha dó. Ele pegava, olhava assim pro Lobão e falava, eu vou gravar com esse cara. Entendeu por quê? Por que você vai gravar com ele? Porque ele tem o mesmo problema que eu tive e eu quero salvar dele. Ele disse, ele salvou, não saiu, não saiu de tudo. O Nelson, ele não tinha... Ele gravou com a Tete Espíritas também, que tava aí. Ele gravou quando... Ele era apaixonado por cantar. Então, o Nelson Gonçalves, ele é amado. Ele era a pessoa mais séria do mundo, mais séria. Eu vou responder uma pergunta pra você. Demorava duas horas, igual a Margareth. Sim, sim, tranquilo. Aí, mas ele quando respondia, quando te olhava, no olhar dele já te contestava o resto da vida. Sim, sim, claro. E você também, Lilia. Agora, voltando além do prêmio, a gente sabe a rua aqui, Canuto Val, que é várias casas também. E aquele negócio da... Como é que é mesmo? A calçada da fama. Da fama e tal. Muito bacana. Por que os empresários não se unem pra fazer um negócio assim interessante pro turismo de São Paulo, né? É difícil. E você é uma única que luta, quer fazer isso aqui e vai chamar todo o Brasil. Por que as outras não se unem? Hoje, eu não sei se vocês estavam no comecinho, nós reunimos às seis e meia da tarde quase 40 empresários aí hoje, de todos os segmentos, de todo o Brasil. Todos eles ficaram empolgadíssimos com todas as ideias. Então, nós estamos juntando gente nesse mês. Sim, sim. É bom. Juntando gente pra que isso aconteça. É meu sonho. A calçada da fama vai sair junto com o centenário de meus cursos. Exato. E não é só o seu sonho. É pro turismo de São Paulo, como existe. O governo deu apoio pro São Paulo Fashion Link, pro Fórmula 1. Isso aqui é lotar a cidade. Porque lá, você sabe como é, você já viaja... E os hotéis da cidade. Exatamente. É pro turismo. A cidade sai ganhando. Exatamente. Você acredita que recentemente agora, eu fiz agora com o hotel, os hotéis aqui perto, um convênio pra que todas as pessoas venham do interior, de vários interiores, e que depois venham jantar e dançar aqui na Mocana do Val. Você precisa ver o sucesso que nós estamos fazendo? Olha, pra mim, tá ótimo. Mas pros hotéis, tá muito melhor. Sim. Porque eles estão lotando os hotéis aos finais de semana que não tinha ninguém. Sim. Olha, mais uma vez, sensacional a ideia da calçada da fama. Tamo junto, Jornal 1. E Líria, quando tiver a inauguração, pode chamar, é um Jornal 1, vamos tá lá gritando. Obrigada. E manda um beijo pro Dr. Ray, o Dr. Hollywood, que adorou quando veio aqui. Gostou muito de você, tratamento VIP aqui. Olha, ele viaja o mundo inteiro. Mora em Beverly Hills, fica aqui em São Paulo. Falou dos melhores lugares que eu vi, foi aqui. O Birosca, tudo ali, ele amou. Verdade, ele amou verdadeiramente. Porque eu recebi com muito carinho, porque eu gosto muito dele. Sou muito fã dele. E ele gosta muito de você. Eu achei ele lindo, eu achei ele maravilhoso. Adoro o Dr. Ray. E aí, ele veio aqui, mas foi uma noite muito importante na vida dele. Foi muito bacana. Amo você, Dr. Ray. E quero ver você presidente da República mesmo. Ele fala. Sabe de tudo. Obrigado, Líria. Somos seus filhos. Obrigado, Líria. Mandando beijão. Beijão. Até mais. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.